Yeah, Nostra, Tujek, Adapte, Ruliproduções, Marijin, Ribeiro, Mandela, WB, Angola e Suiza Entre as paredes do aquário, as magias no cenário, nossa rapa legendário, por isso me chamam louco Luto, noite, dia, meimo, sem canta, na testa, nessa vida de remate, meu nome virou um louco Encaro o corpo, amor, mulher, mulher, alça o fogo, meus niggas, não fraga o fogo, nem ruas queimaram o corpo Pernice, o privado, eu sou a cara do quilama, está a portar, meta do rap, meu nome nem João Guiamba Caramba, eu sou Panhama, chefe, endista, eu sou o que sobrou da chamba Um grandeiro em sucesso, vão procurar budu, se no rap não te dá, mas na China já me estou Ajudante, defende, era, também te dá com tu, mas que falas todas as nossas, eu invalo o teu Com mi fama na próstata, ninguém vem a inconstatar, mal é dia, impede, viveiro, mande ela posta cá E nos traga, ninguém pode se parar, porque somos bailados e como correndo na TPA Ninguém tampera, não somos alto mar, agora nem na placa é proibido nadar Nunca daram, poluíram, ninguém daram, diluíram, outro rap é de mentira, não nas coras, não destruíram E eu nem tenho sentido, esse duplo sentido, nosso hino nacional deixa um pouco de sentido Como a morte do Michael, deixei o povo sentido, nem que o médico for contrário, eu vou estar sempre no sentido 4K, controlado e sabes isto é nostra, pra vocês sabem quem são Fari G, W, bad, gripeiro, mande ela, ura, 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 pra vocês sabem quem são Bola, camp, music, ito, jade, rule, prosões A glória, a suíça, a fuma é boção Uh, yeah, 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 uh, até parece fim do outro, não anda até em paia E um bombeiro capaz de conter as chamas, shine nesse game aqui com gola no penta Eu danco nas vossas caras porque volto com o troféu É muito tempo atrás do payback, e não foi difícil alcançar a minha língua com a atleta Yes, ligas, nem sequer, aguento a pedalada do bairro do lodo até a mão do teu black Olha só que o palco, liga, brilha como o star, e quando o assunto é VIP, rei do liga, killa como a star Eu vim pra pôr um fim nas vossas novelas, e se cospem tempestade eu to imposter com o brela Vocês parecem McRain, e eu to make money, sei que falam tanto até puxando e mesmo é funny Tão muito frouxo com firma meu bem clírico, tão antropa, tão podre que o game só sabe a fracos Não me intimidam com top de punchline, faço rap desde o tempo em que o mesmo não tinha lane Tu, brincas com o tempo e o tempo não dá tempo, perdes tempo a lambergotas quando eu corro contra o tempo Reapens são câmeras com imagens desfocadas, to com faca na mão pra killar as vossas lives Vai tocar descontrolado e sabes isto é Nostra, Nostra, pra vocês sabem quem são Maritinha, tabio, pedi, gripeiro, mandela, urra, urra, Nostra, pra vocês sabem quem são Volanca Music, Today, de Rul e Prozões, Nostra, pra vocês sabem quem são Angola, Suíça, pro Vaibusa, Nostra, pra vocês sabem quem são Sempre em frente da porta, tipo guarda-segura, atrado tipo estou com lepra, aqui ninguém me segura Não a J.A. não é em Sangola, aqui ninguém me segura Volanca Music em nós, o resto é o resto, pois disse que estou em baixa forma Sinceramente, protesto em baixa forma, tá teu, que nem com o Viagra levanta Rebelo Mandela, o CEO, o vedeta que nunca alcança Se queres me tocar, mesmo não sendo viola Beats são beats, every day ele viola Rimas em número, tipo tu papata em Benguela Totalmente independente, já não tenho parceria Tem pra deslumbrar flores que é violência em pretória O tempo se vai pra aquele vó e que me parou na street Mostra a tatuagem no peito, rebelo Mandela I love you, I love you too Pra mais informações, me encontra no YouTube Não sou o Cristo, mas tenho seguidores Movimento, movimento, me chame de ventos Vai trocado, controlado e sabes isto é Nostra Nostra, pra vocês sabem quem são Mano G, tabio, pedi, gripeiro, Mandela, hurra Nostra, pra vocês sabem quem são Angola, a suíça, por vibe, what's up? Isso é Nostra, vocês sabem quem são Grilled niggas, niggas Isso é Nostra, vocês sabem quem são Yeah, por vibe, vibe Isso é Nostra, vocês sabem quem são É a palanca musica, musica Isso é Nostra, vocês sabem quem são Angola, a suíça Isso é Nostra, vocês sabem quem são 2J, que rule What's up, my niggas? My niggas? Real niggas Estamos nas ruas, man Nós estamos a bombar quantos dias, todas as noites Quantos niggas estão a chupar cedo São as verbondas, motherfucker It's a rip-up, man Yeah Sei lá, men, pô Um gancho dá uma dica assim mais excitante Mas os niggas estão a deixar, pô WTF